Talvez O teu sorriso não me deixa em paz Você ficou em mim Porque eu só penso em você Preciso te encontrar Mais uma vez te ver Eu quero tanto te falar Atende que sou eu Me apaixonei Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir da sua voz Talvez Ah, diz pra mim Que você também andou pensando em nós Talvez Talvez Tenha sido um sonho E nada mais Mas eu fiquei assim Talvez Talvez O teu sorriso não me deixa em paz Talvez Você ficou em mim Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir da sua voz Ah, diz pra mim Que você também andou pensando em nós Que você também andou pensando em nós Talvez 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 Talvez